Música Fala aí pessoal, beleza? Ômega aqui trazendo mais um vídeo pra vocês em Nazo Eleven e na área aqui no canal É isso aí, Nazo Eleven Legends pra vocês Mais um episódio, é o quarto episódio se eu não me engano né, quarto episódio dessa série incrível aí que eu tô trazendo Tô gostando bastante do feedback que vocês estão me dando do Nazo Eleven Legends Eu não dava tanto pela série aí que tem como objetivo aí trazer as partidas lendárias de Endo Mamoru aí Na saga de Nazo de Nintendo DS né, tanto no Nazo Eleven 1, no 2 ou no 3 né Que são aí os 3 jogos que temos para Nintendo DS de Nazo Eleven Contando aí a saga de Endo Mamoru e estamos apenas no quarto episódio, na quarta partida lendária desse goleiro Goleiro aí, fantástico, goleiro realmente herói, esse íncone de Nazo Eleven que é Endo Mamoru né Estamos aí então nas quartas de final do Futebol Fronteira Regional, a região cantou aí O vencedor dessa Regional do Futebol Fronteira garante vaga no Campeonato Nacional de Futebol Juvenil do Japão Beleza? Então a gente tem que chegar até a final e vencer aí a final e pra aí sim né A gente se classificar aí para o Futebol Fronteira Nacional, beleza? E hoje temos aí um colégio bem estranho cara, bem diferente mesmo É o Colégio Cinza ou ainda o Brainwashing como é, como foi traduzido aí para o inglês né Mas o nome desse colégio em japonês né, aí de verdade, original mesmo o nome desse colégio é Mikaji Senou Beleza? E esse colégio aí que é tido né, como os ciborgues do futebol cara Tanto que se não me engano no episódio 8 né, do Inasma, o nome do episódio é o Terrível Futebol Ciborgue Alguma coisa assim né, é cara, a gente vai ter que enfrentar então o Colégio Cinza ou o Mikaji Senou aí Nas quartas de final do Futebol Fronteira Regional pra gente chegar até a semi Depois da semi chegar aí na grande final e na final simbora aí para o Campeonato Nacional Com certeza a equipe de Endo Mamoru vai conseguir né Tá então a escalação da Raymon né, vem com o time completo, nem vou mexer em nada, já tá tudo certinho E tá aí então o time do Colégio Cinza vem num 4-4-2 é isso né, 4-4-2 ali com dois atacantes Um deles que é o Arata velho, o Arata que antes aí da partida né, chegou a demonstrar aí que aprendeu o Furacão de Fogo Faya Tornado do Goenji Cara, que que é isso hein, o Arata conseguiu copiar a técnica lendária do Shuya Goenji cara, que que é isso O Arata é o bichão mesmo né, conseguiu copiar aí, parabéns pelo gosto também que é muito bom né Vamos lá então, chegamos aqui na cara do Sugimori já com uma certa facilidade E vamos de Dragon Crash aí, o Impacto Dragão aí, pra tentar vencer o Sugimori É isso aí, o Shuto Poketo né, que é o Arisatsu Waza Level 1 aí do Sugimori É cara, não adiantou coletar os dados aí do time da Raymond né, do time do Colégio Raymond aí Que não adiantou cara, não adiantou, não serviu de fato Já conseguimos aí abrir o placar contra o Brainwashing Que seria lavagem cerebral né, quase que eu falo cerebral Cara, eu ia parar o vídeo aqui, ia voltar tudo de novo né Tipo, o Omega não sabe falar cérebro tá ligado, falar cerebral Não cara, Brainwashing seria aí, lavagem cerebral né, seria o nome aí da expressão né O Endo notou aí que o pessoal do Colégio Cinza né, do Mikaji Senou Eles nunca ficam cansados né Isso realmente acontece, o TP do pessoal nunca acaba beleza Tanto o TP quanto o GP, o GP que é o cansaço né, a estamina dos jogadores E o TP que é o, é o, é o, é o que faz aí o pessoal executar as Risato Azaza Então cara, eles nunca vão parar aí de utilizar as Risato Cara, então a gente tem que ficar esperto né, porque vai ser realmente pedreira até o apito final Mas a gente já tá vencendo por 1x0, vamos continuar nessa mesma pegada Que a gente vai aí vencer o Colégio Cinza sem maiores problemas O passe pro Matsuno, Matsuno que tem o Spider Shot ó Esse é o Spider Shot do Matsuno Eu não sei se vai ser gol cara, o Matsuno Max né, não é muito bom de chute Ele, eu já falei, já até comentei nessa série que realmente ele é só pra tampar um buraco ali Realmente eu queria que a Raymond tivesse um atacante mais, além do Somiyoka e do Goenji né O Matsuno que muitos falam que ele é meio campista, eu acho que ele é atacante pela camisa dele, é camisa 9 né Então eu queria que ele tivesse aí um pouco mais de, sei lá, fosse um personagem realmente mais importante no anime, no jogo e na série né Eles usaram então o Fireed Up aí né, o bagulho que deixa as Risatos mais resistentes E também menos gastadoras né, enfim, elas consomem menos TP né Enfim, vamos aqui com o Domon Kirais Raido Vamos ver se a gente consegue tirar a bola do pessoal Não cara, estão usando esse ataque scan que na verdade, só de curiosidade Se chama Super Shukyan É isso aí, esse é o nome da Risato em japonês né Seria Super Scan né, em inglês Então é Super Shukyan É, em japonês E eu vou usar aqui meu Fireed Up também, porque aí sim eu consigo usar aqui o Spinning Kato Do Kurimatus, mas não resolveu muito O camisa 7 aí continua avançando, que é o Kei né Será que ele vai chutar agora? Ele chutou hein Ele vai usar então, provavelmente aí, deixa eu ver O Psycho Shot, ó É isso aí Psycho Shot do Kei Vamos ver se a gente defende com a Gotohando É isso aí, o Endo defendeu então o chute do Kei Que beleza hein, que beleza Bom, vamos sair aqui jogando com o Ronda Quase que eu falei, o Ronda né mano, o Ronda Tava vendo o jogo do Milan né mano, o Ronda É o Randa né, o Randa Vamos lá então aqui com o Goenji pelo meio Tem opções ali com o Soma, com o Soma que tá impedido né Então sair da bola ali Vamos ver se a gente consegue recuperar aqui no meio A host tá bem bacana né, dá um ligue Essa host é bem legal né cara, bem característica mesmo Das primeiras partidas aí de Nazma na série né cara Bom, conseguimos aqui com o Spinning Kato Passo pro Goenji, Goenji posição legal Vamos chutar então com o Goenjião cara E ele tem uma técnica nova É isso aí, e Nazma Ichigo Pra quebrar aí a defesa do Sugimori Que até então era impenetrável né Mas a gente vai mostrar que não é bem assim Vamos lá então, e Nazma Ichigo com o Endo Pra abrir os olhos dos ciborgues É isso aí, vamos lá então pessoal Vamos junto com o Goenji, vamos junto com o Endo É isso aí, e Nazma Ichigo contra o Roketo Kobushi Roketo Kobushi aí do Sugimori É gol meus amigos, é isso aí Gol do Shuya Goenji também doendo Doendo aí fazendo a participação no primeiro chute dele né Se eu não me engano em toda a série aí Que é o Inazuma Ichigo Ou Inazuma One também Se vocês preferiam se chamar assim né Em português foi traduzido para Relâmpago 1 Se eu não me engano Enfim, eu acho que eles nunca chegaram a falar O nome do Inazuma Ichigo em português dublado né Então eu acho que é Inazuma É, eu acho que seria Relâmpago 1 Eu acho que sim cara Eu acho que seria Relâmpago 1 né Em português Sim, a tradução seria Relâmpago 1 Eu já sei disso, mas eu tô falando do Da dublagem né Porque eles tem uma parada de Gol Relâmpago No Inazuma Autogi que seria Queda Relâmpago né Então é uma Enfim, a dublagem brasileira é sempre confusa né Bom, agora o Endo tá conversando aí com o técnico Do Mikaja Senou aí do Colégio Cinza né Ele que meio que comandava aí O pessoal por impulsos nervosos ali Tem tipo umas cordinhas ali Tá ligando uns fios Nas cabeças aí Dos jogadores do Mikaja Senou E pelo jeito parou de funcionar Eu acho que o Sugimori aí e o resto do pessoal Vai começar agora a adotar o futebol De verdade, nada de futebol ciborgue Agora sim, eles vão jogar Com os próprios sentimentos Não, os sentimentos Os próprios sentidos né Podemos assim dizer Beleza, acabou então o primeiro tempo aí O primeiro tempo muito bom né A gente já fez 2x0 A gente venceu aí O Psyko Shotou também do Kei Ali né O único chute que o Colégio Cinza Conseguiu efetuar né Pro nosso gol E o jogo até que tá bem equilibrado né Ainda mais com Essa parada aí Do Mikaja Senou De nunca terminar o TP deles né Então eles sempre vão conseguir Manter a posse de bola aí Utilizando o ataque scan né Também tem o defense scan Se eu não me engano né Defense scan que é o É o de bloco tá ligado E tem o ataque scan Que é o de ofensividade né O de drible Acabei dando um passo errado ali Meio tosco né Vamos tomar cuidado Vamos aqui com o Kazemaru Kazemaru passou lotado Agora sim Vamos lá então Kazemaru com quick draw Cara Lembrando que esse quick draw aí Pra falar a verdade Eu não sei se Veio com o Kazemaru já Ou se Ou se eu coloquei Não me lembro agora Enfim Ou então o Kazemaru aqui Que É um jogador também Muito importante né Da nossa equipe Acho que depois de Goenji Goenji Somioca Endo né Acho que o Kazemaru É a outra referência Que a gente tem Na equipe né O Kabema também Mas o Kabema é meio bobão né Enfim não tem muito espírito De liderança Apesar de ser um dos personagens principais Mas o Kazemaru ele tem também Aquele espírito De liderança Na equipe Junto com o Goenji Com o Somioca E também Com o Endo Aí o nosso capitão né Koyotan aí Do Kageno né Kageno que Tentou usar o Koyotan Apenas uma vez Em toda Toda série né E acabou falhando velho Eu não vou falar contra quem é Porque Vai que o pessoal aí Ainda não assistiu o anime Ainda não jogou E né Não vou dar spoiler Porque Eu já me Eu já furei muitas vezes spoiler Achando que o pessoal Já tinha assistido E na verdade não E o pessoal reclama Porque eu faço isso né Então eu vou parar de fazer isso galera Vamos então com o Somioca aqui Será que ele consegue se esquivar Da marcação Aí ó Defenses Kan Tá vendo Curiosidade também Tá galera Em japonês O Super Shukam Que foi o que eu falei Que é o de Dribble né É a mesma coisa Do Defense Scan Em japonês Não tem aí Uma 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 coisa que Diferencie as duas técnicas Pelo menos no nome Beleza E olha só Lá vem o Arata Vamos de Godohando Cara Ele pode usar aí O Fire Tornado Que patometa Isso aí Bela defesa doendo No Fire Tornado Do Arata É safado esse Arata Copiando O nosso Goijão da massa Que que é isso Bom eu tô andando Com o Endo Aqui embaixo Eu queria me mandar Com ele pro ataque Mas acho que não vai dar Muito certo né O passe ele pro Matsuno Pro Goenji E vamos lá Cara Vamos lá Deixa eu ver aqui Que eu posso usar Inasma Otoshi Vamos lá Inasma Otoshi Vamos lá galera Inasma Otoshi Inasma Otoshi É isso aí O Relâmpago Como é que é Gol Relâmpago né Gol Relâmpago Em português aí Na dublagem né Pessoal que só assiste o dublado Eu considero muito Pessoal que só assiste o dublado Se vocês acham aí Que eu Pô Nossa Não gosto do pessoal Que assiste o Inasma Só dublado Mentira Eu considero bastante Porque eu comecei também Assistindo o dublado Então eu também tenho que Meio que Dar valor aí Na galera que assiste O Inasma só dublado E também gosta Mais do Inasma dublado Do que o Inasma Com a dublagem original Em japonês Então Eu respeito Porque realmente Foi assim que eu comecei também A gostar de Inasma Foi assistindo o dublado Na TV Lá na TV Da rede TV Então vamos lá Roubei a bola aqui Com o Goenji Pro Matsuno O Somioka aqui Pelo meio A bola pro Somioka Agora sim ele pode Chutar pro gol Vamos lá de que? De Dragon Crash Mais uma vez Pra fechar aí O caixão Do Mikaji Senou Do Colégio Cinza Que não armou nada Armou nada Contra o Colégio Raymond Armou nada Dragon Crash Contra a chuta O Poketo Agora sim O TP do pessoal Tá acabando Depois que eles tiraram O controle de mente Que tava ali No treinador Depois que eles tiraram O controle de mente O TP do pessoal Acabou Começou A acabar Aí sim Ainda bem que não foi assim Até o final Enfim Estamos aí na marca De 31 minutos já Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo Galera Passou muito rápido O que que é isso? Conversar com vocês Aqui Narrar o jogo de Inasma É tão bom Passar tão rápido É isso aí Estou falando que Há 15 minutos já Praticamente 15 minutos já É cara Que que é isso Então o segundo Eu falo aí Thank you Obrigado Obrigado por você Ter nos lembrado De como é divertido Jogar futebol Aí o Gwynji fala Que Finalmente A lavagem cerebral Foi desligada Foi desligada Totalmente deles Aí fala que Ih velho Tá falando ali Que a Teikoku Gakuin O Instituto Imperial Tem ligação Com esse estilo De futebol aí Da Da Mikaji Senou Cara É o Gwynji também Não tá entendendo Ele falou É isso mesmo O Instituto Imperial Tem a ver Com isso Cara É isso mesmo Cara Parece que O Instituto Imperial Desenvolveu Esse mecanismo Do Colégio Cinza De controle de mente Pra tentar vencer O Colégio Raymond Cara Eita Agora sim Parece que Dá pra ver aí Que o Gwynji Imperial Não tá Muito satisfeito aí Com Com essa evolução Do Colégio Raymond Na competição Parece que Tá se sentindo Ameaçada A instituição Mais forte Em termos de futebol Da região Cantou Que que é isso Chegou a Haruna Falou que a gente Tá na semifinal Falou ali Pras outras meninas A Natsumi E também a Aki E é isso aí A gente tá na semifinal E é a semifinal Que vai ser aí Então o tema Do quinto episódio Da nossa série Então em Nasmo Eleven Legends Até então A gente jogou Contra a Teikoko Jogamos também Contra a Oculto Jogamos também Contra o Colégio Noce O Colégio Selvagem O Oculto Que é o Colégio Sobrenatural Noce Que é o Colégio Selvagem Na estreia Do Futebol Fronteira Regional E agora Vencemos aí O Colégio Cinza O Mikaji Senou Beleza galera Bom Então é isso aí Por aqui Eu acho que eu vou ficando Não tem mais muito O que falar nesse episódio Realmente só Temos agora aí Aquele Aquela pulga Atrás da orelha Porque parece que O Instituto Imperial Está começando a se mexer Para tirar o Colégio Raymond Da jogada Está vendo que A equipe de Endo Está crescendo Na competição E é isso aí Cara Colégio O Instituto Imperial Realmente estava por trás Do Colégio Cinza E a Haruna Recebe uma ligação Meio que Estranha Cara Falou assim Que? É uma pegadinha Depois de Seis anos Você está me ligando É isso aí Realmente é você Quem é Cara Quem que está ligando Para a Haruna Por que você está Por que você está Me contatando agora Haruna aí Ficou em choque Por que agora É cara Você é um mentiroso Você é um mentiroso E o Liar Então é isso galera Por aqui eu ficando Um beijo a todos Um abraço Like favorito no vídeo Se inscreve no canal Para continuar acompanhando a série Beijo a todos E eu fui Visite os links na descrição Beleza Até mais pessoal Beijo